Está começando mais um Acesso Geral, bem-vindos ao nosso programa, estou muito feliz de você acompanhar este que vai ser um programa cinematográfico, a gente vai ver 5 trailers que foram exibidos na Comic Con 2018, aliás a Comic Con é um evento grandioso que acontece todos os anos lá nos Estados Unidos, lá em San Diego, na Califórnia e esse ano não foi diferente, eles apresentaram vários trailers de filmes, de séries, enfim, eles fazem debates, palestras, tem as mesas também que são muito legais, mesas de bate-papo com artistas, diretores, enfim, é um grande evento mesmo, os geeks eles chamam, eu acho que estão estranhos a falar de geek, gente, porque geek é aquela coisa meio do, eu gosto de falar, gente gosta de cinema, TV e quadrinhos, pronto, acho mais legal isso, né? Então hoje você vai acompanhar 5 trailers, eu nem vou falar quais são, para a gente guardar aquela surpresa durante o programa, com certeza você vai adorar, que são 5 filmaços, eu acho que nem todos estreiam este ano, hein? Aliás, 2 estreiam este ano, máximo mais um aí, mas acho que são 2 só, que são trailers incríveis, de filmes grandiosos, com certeza você vai gostar muito. Olha só, antes deixa eu falar para você de casa, é nessa aqui agora, gente, olha lá, o pessoal estava, vem nessa daqui agora, agora vamos nessa daqui, é que eu fico me arrumando na cadeira, que é essa cadeira aqui, eu vou me afundando, que se deixar, eu vou aqui, ó, eu vou, sabe quando você está em casa vendo, vendo filme, que você vai, você começa aqui, ó, você começa bem no filme, né? Deu uma hora daqui já, ó, deu duas horas de filme, você está aqui, ó, aqui, ó, está no soro aqui deitado já assistindo o filme, e eu fico nessa, e aí você não deita, você senta com as costas, é horroroso, não pode fazer isso, é problema de coluna, hein? Presta atenção nisso, deixa eu me arrumar aqui direito, essa cadeira eu vou me afundando, olha só, é, lembrando você de casa que nós estamos no canal 24 da NET e também no canal 60.2 OHF, uma parceria entre a TV Tech e também a TV Câmara, e estamos nas redes sociais, não se esqueça do nosso Facebook, super acessado, eu quero chegar logo nesse 70 mil, hein, gente? Está 60 e quanto? 62, né? 63, tá? Enfim, estamos chegando ali, 63, eu acho, quero chegar logo nesse 70 mil para fazer festa, nossa, ah, palhaçada, é, Facebook, temos o Instagram, temos o nosso Twitter e também é, você pode, é, seguir a nossa, seguir não, se inscrever, eu sempre erro, é tanta coisinha, se inscrever na nossa página do YouTube, é, TV Tech de um dia aí, tá bom? Os programas são todos lá e a gente ama quando você participa junto com a gente, a gente faz TV para você, a gente faz esse conteúdo muito legal para você de casa, mas é muito legal quando você participa também, quando você interage com a gente, tá certo? E essa voz aqui daqui a pouco vai embora, não estou nem percebendo mais, gente, isso aqui está uma loucura. Olha cá, tem que chamar, está tudo bem aí, gente? Que eu estou chamando, a pessoa está aqui também? O que é que está no sofá aí, escorregando? O que aconteceu? O que é que foi, Renato? Está tudo bem, meu anjo? Está tudo bem. Veio que estou com o olhinho aqui já, né? Estou com o olhinho pequeno. Seguinte, vamos começar com um trailer muito legal que foi exibido lá na Comic Con 2018, como eu disse, esse evento anual do cinema, dos HQs, da TV, acontece lá em San Diego, nos Estados Unidos, na Califórnia, e eles todos os anos têm uma expectativa muito grande em relação aos filmes que vão ser lançados. Eu vou ter que ser sincero para vocês, eu falo que é um grande evento, mas esse ano a expectativa ficou aquém do esperado. Eles estavam muito ansiosos por alguma coisa de Vingadores 4, eles estavam esperando algumas cenas de Mulher Maravilha, e não rolou. Nada disso rolou. O que eu posso contar da Mulher Maravilha, que eu sei que rolou por lá, é que o filme vai se chamar Mulher Maravilha 1984. Eles fizeram uma mesa ali com a Gal Gadot, Gal Gadot, que faz a Mulher Maravilha. E eles eram umas pistas do que vai acontecer nesse lançamento. Mas não mostraram cenas, não mostraram nada. A diretora revelou que o filme não é bem uma sequência do primeiro, então não tem nada a ver um filme com o outro, dá para todo mundo assistir. É legal ver o primeiro, que é muito bom. E ela falou sobre o surgimento do Steve Trevor na saga. Então, vai ser interessante essa próxima história, passada em 1984, mostrando a... Ela é princesa também, não é? A Diana? É, não é? Ela é princesa também, a Mulher Maravilha. Princesa Diana. Ih, a princesa Diana é outra, não é essa daqui, não. Bom, seguinte, vamos lá então com o nosso primeiro trailer. Eu fiquei entusiasmadíssimo com esse trailer, porque ele é o fechamento de uma saga que ninguém sabia que, na verdade, era uma trilogia. Começou com o corpo fechado, veio depois o segundo filme fragmentado que ninguém esperava que fosse uma continuação de corpo fechado. E agora vai vir o terceiro filme da série, chamado Vidro, que fecha a trilogia do diretor M. Night Shyamalan, que é um cara incrível. Ele estava no ostracismo, fazendo filmes ruins, né? Fazendo filmes bem ruins, por sinal. E aí, com o fragmentado, ele voltou com força total no ano passado. Todo mundo ficou apaixonado pelo filme, pela história do cara com diferentes faces, diferentes personalidades. E aí, então, a terceira história conta sobre a história do vidro, do homem vidro, né? Do senhor vidro, na verdade, vivido pelo Samuel L. Jackson. E no trailer, você vai ver o encontro entre o Samuel L. Jackson, na cadeira de rodas, entre o Bruce Willis e entre o James McAvoy, que fez o fragmentado. É o encontro dos três, né? São dois vilões com o super-herói. Vamos dar uma olhada como é esse trailer? Tô curioso, vamos ver. É maravilhoso conhecê-los. É simplesmente extraordinário. Talvez isso tudo faça sentido se eu explique quem eu sou. Meu nome é Dr. Eli Stapel, e eu sou um psiquiatra. Minha trabalho preocupa um tipo de delusão de grandeur. Eu especializo em aqueles indivíduos que creem que são super-heróis. Boa para você. O três de vocês se convencerem que você tem um herói extraordinário, como algo de um livro de um livro. David Dunn, a única pessoa que sobreviveu aquele trem recado há anos atrás. Você acha que você tem super-heróis? É um sentimento. Eu tenho que tocar eles. Meu nome é Patricia. Eu não tenho dúvida, há duas duas identidades. Eu sou Mary Reynolds. Por favor, senhora. Nós quase temos você, bro. Que vive naquele corpo com você. A belação. É coming any minute agora para vocês. Mas o que eu estou questionando é a sua opinião que você é algo mais do que um humano. E ainda, é verdade. O que é isso? O que é isso? Eu estou esperando o mundo para ver que existamos. Eu espero que ele goste de você. Isso parece que os bons homens estão teando. Muitas pessoas vão morrer. Não faça isso. Você está pronto? O que nós chamamos você, senhor? Prime nome, mister. O último nome. O último nome. Muito bom, né? 19 de janeiro no cinema, 19 de janeiro do próximo ano. Então, entre cartazes, vidro, a história do senhor vidro, vivido pelo Samuel L. Jackson. Mas, claro, com o Bruce Willis e também o James McAvoy no elenco. Estou curiosíssimo para saber o que acontece, gente. Estou curioso para saber o que vai acontecer com esse filme incrível. Vamos lá, então, para o próximo? Olha só. Esse aqui, para quem ama Harry Potter, para quem é fã da saga, vai gostar de mais uma continuação de Animais Fantásticos. E esse tem o subtítulo de Os Crimes de Grindelwald. Eles fizeram um painel da Warner lá na Comic Con, na San Diego Comic Con, que foi um grande sucesso. Então, logo de cara, eles já mostraram um trailer que é lindo para quem gosta e para quem é muito fã da saga Harry Potter. E agora de Animais Fantásticos, esse é o segundo filme da série. E aí ele está repleto de cenas inéditas. E nesse painel que eles fizeram na Comic Con, eles levaram o elenco para falar sobre temas e relações do novo filme. É como eu disse, para quem ama a série Harry Potter, é um prato cheio e o trailer realmente é muito bonito. Eu acho engraçado, assim, eu não sou fã da saga Harry Potter, eu não li livros, eu assisti aos filmes todos, acho super bem feito, acho legal, acho a ideia muito boa, mas eu acho muito bom esse mundo que eles criaram. E quando eu me lembro quando eu fui na Universal, no Parque da Universal lá nos Estados Unidos, em Orlando, e eles recriaram esse mundo de fantasia que a autora fez, é uma loucura. Você entra nesse mundo e você começa a olhar aquilo e fala, pô, é um absurdo o que eles conseguiram criar, e é tudo muito bonito, e é tudo muito bem feito, e cada coisa com a sua história, e tudo funcionando, é muito legal, de verdade. Vamos conferir então o trailer do segundo filme de Animais Fantásticos. Eu estou com medo, Professor Dumbledore. Todo mundo é com medo de algo. Ridiculoso! Mute! Você é o próximo. sorti do nosso. Isso é de rumo. Only in rare souls Still we must sculpt in shadows But the old ways Serve us no longer I take it you've heard the rumours Grindelwald had a vision That he would rise to dominance over the wizarding world So you're asking me to help hunt him down I can't move against Grindelwald It has to be you In your shoes, I'd probably refuse to It's late Good evening, Nid Oh, come on You underestimate your talents, Mr. Scamon Irrigance is a key to our victory Muggles are not lesser Not disposable You're too good news You never met a monster you couldn't love Fredis Mr. Scamon Do you think Dumbledore will mourn for you? Are you a ghost? No I'm alive But I'm an alchemist And therefore, immortal Oh Nicolas Flamin Jacob Kowalski Oh Oh You don't look a day over 375 Então, 15 de novembro nos cinemas Você vê que a relação desses Animais Fantásticos É muito mais próxima de Harry Potter, né Eles têm essa visão junto com Harry Potter, Dumbledore Tá todo mundo ali, estão falando muito sobre eles Então, pra quem gosta, é um prato cheião Olha, esse aqui eu sou muito fã Desse terceiro trailer que foi exibido lá na Comic Con 2018 em San Diego Muito fã E é muito engraçado Porque é um filme da Warner E a Warner foi a que mais mostrou filmes Esse ano Mais trailers de filmes na Comic Con E esse Na verdade ela não revela muita coisa Nesse trailer De Godzilla 2, Rei dos Monstros Mas tem muita história ali E é muito legal Porque ele mostrou uma narrativa Meio que de clima de apocalipse Clima de fim de mundo Tem a Vera Farmiga Nesse filme E ela tem um discurso meio de fim de mundo Como você vai ver no trailer E aí tem também a Millie Bobby Brown Que é a Eleven do Stranger Things Que é aquele seriado do Netflix Que fez muito sucesso E ela também tá nesse segundo filme do Godzilla Eu acho o segundo filme Mas na verdade são vários filmes do Godzilla É que é a continuação do último Que eu não me lembro também Que é tanto filme desses filmes pipocas Que é difícil você lembrar Do que aconteceu Tem uma vaga lembrança Tem uma vaga lembrança de Havaí Uma coisa assim Mas é difícil você lembrar Mas enfim E tem um Godzilla gigantesco Olha, eu como fã Da saga Godzilla Eu sou muito fã mesmo Eu sou fã de Jurassic World Sou fã de Para mim que eu sempre falo Que é Parque dos Dinossauros Sou fã do Godzilla também Acho incrível Eu acho que esse Com certeza vai ser um filmaço Esse também 2019 Vamos conferir Nosso mundo está mudando A extinção massiva que nós esperamos Já começou E nós somos a causa Nós somos a infecção Mas como todos os organismos vivos A Terra lançou um fã para enfrentar essa infecção Its original And rightful rulers The Titans For thousands of years These creatures Have remained in hiding Around the world And unless all the Titans Are found Our planet will perish And so will we They are the only guarantee That life That life Will carry on You are out of your goddamn mind I am sorry I am sorry But this is the only way I am sorry But this is the only way Long live the king Maravilhoso, né? Estou esperando por um filmão aí E com certeza Vai se tornar um clássico Esse Godzilla 2 Ele estreia no final de maio de 2019 Tá certo? E olha, próximo bloco A gente fala de super-heróis A gente não viu nada sobre Vingadores Na Comic Con 2018 Não falaram mais nada Sobre outros filmes da Marvel Mas A DC Comics Veio com Vários Super-heróis Aliás Dois super-heróis Muito esperados Já já você vai saber quais são Não sai daí Bem rápido Eu já volto Eu estou de volta com o Acesso Geral Hoje a gente está fazendo um apanhado Do que rolou Na Comic Con 2018 Lá em San Diego Na Califórnia O evento foi encerrado no domingo Ele acabou o domingo Cheio de novidades Cheio de trailers Não sei se tem alguma coisa Do Walking Dead também É que o Walking Dead está aqui Temporada já, gente Vocês sabem? 28 Não, mentira Mas é a nona temporada, né? É a décima temporada agora? Está na nona e vai para a décima Acaba? Não acaba, gente Mas como é que pode? Se não acaba nunca É o mundo zumbi, né? Realmente Aí vão descobrindo Eu tenho uma vontade louca De assistir Walking Dead Mas De pensar que eu vou ter que assistir Nove temporadas, ó Eu já vou para a minha cama aqui Coloco na Luciana Gimenez ali, ó E deito e vou dormir Porque não tem condição Seguinte Falar de um trailer É muito legal que estreou Estou curiosíssimo para ver E eu tenho certeza Que vai ser um sucesso Ele entra em cartaz Em dezembro deste ano Aqui no Brasil Que é o Aquaman Ele foi O principal trailer Foi divulgado na Comic Con É... 2018 Deste ano E para quem estava lá no painel Que a Warner fez Sobre o Aquaman Parece que as cenas Estendidas e inéditas Foram ainda mais empolgantes Que vai ter uma batalha Uma batalha entre o Aquaman E a Raia Negra Olha para quem conhece O Mundo dos Quadrinhos Me parece que isso aí É um negócio, hein E ele vai estar Com o uniforme final Olha Ah, gente Bom, enfim O que é legal É que aparece O Reino de Atlântida No trailer E todo mundo ficou Super empolgado Com certeza vai ser Um filmaço De final de ano Também Vamos conferir Meu pai era um filma Minha mãe era um filma Minha mãe era uma filma Mas a vida É uma forma de trazer as pessoas Um dia Ele pode unir Nos mundos Um dia Veja Arthur É falando com os filhos Vamos 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 They made me what I am Permission to come aboard I've been looking for you Your half-brother King Orm Is about to declare war Upon the surface world The only way to stop this war Is for you to take your rightful place As king Trust me I am no king You do your best thinking When you're not thinking at all That was the worst pep talk Ever You might want to strap in Welcome home Badass My brother has come from the surface Challenge me for the throne I call it an ass whooping I'm no leader I came because I have no choice I came to save my home And the people that I love You think you're unworthy to lead You think you're unworthy to lead Because you have two different worlds That is exactly why you are worthy That was awesome A war is coming to the surface And I'm bringing the wrath of the seven seas with me I'm here What are you doing? Wait, wait, wait She never parachute Redheads You gotta love them Okay, so E terceira coisa Só fazendo uma correção Eu falei antes que o Walking Dead Ia para a décima temporada Vai para a nona temporada E a última temporada do personagem principal Como ele chama? Andrew Lincoln Andrew Lincoln É o ator ou o personagem? Que eu não assisto Andrew Lincoln é o ator O personagem como é que chama? Vic Grimes Rick Grimes Eu não assisto, gente Também não consigo assistir tudo na minha vida, né? Se não Eu vou passar minha vida vendo televisão e vendo série Não consigo Aliás, depois tem tanta série para contar para vocês Mas então essa é a minha correção, tá? Vai para a nona temporada E a última dele Mas aí a série continua depois Até 2093 Não sei aí Olha só Para encerrar Um trailer muito colorido Muito divertido E muito aguardado da Comic Con desse ano Que foi Shazam Ele tem um ar diferente dos outros filmes de super-heróis Eu acho que ele tem muita cor mesmo E é um filme bem voltado para a comédia Vamos conferir You run from foster homes in six counties I can take care of myself When you're 18 Give these people a chance Because that's what they're giving you This is Billy Batson Make sure you make him feel at home They seem nice But don't buy it It gets real Game of Thrones around here Dude Just messing around You look at me and you're like Why so dark? You're a disabled foster kid You've got it all If you could have one super power What would you pick? Everybody chooses flight You know why? So they can fly away from this conversation No, because heroes fly What? You need your fake family to stand up for you Hey Man, sorry about that Go, go, go Grab him Get out of the way Baby Batson I choose you As champion Hello Say my name so my powers may flow through you But I don't know your name, sir Shazam Are you for real? Say, okay Shazam This means Billy What is happening? You're the only person I know that knows anything about this Kate Crusader stuff Can I? Oh yeah, yeah It's crazy, right? What are your superpowers? Superpowers, dude? I don't even know how to pee in this thing You have super strength Can you fly? If I quit your room I still rock or say If I quit this season I still be prepared You okay? Why are you talking? Ow! Be on roll Sit down You know, I don't think that's gonna buff out Your phone's charged Your phone's charged What the hell? You're like a bad guy, right? Shazam! Gentlemen! You have bullet immunity I'm bulletproof You're dead Sorry about your window Have a good night You're welcome for not getting robbed Oh, hey What's up? I'm a superhero You're welcome for not getting robbed You're welcome for not getting robbed You're welcome for not getting robbed Friday-feira pra vocês Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri